Fala galera, tudo bem? André Menin do Refresher por aqui pra falar sobre um querido parceiro, a UIA Expo 2020, essa super feira de arquitetura que vai rolar junto com o Congresso Mundial de Arquitetura em 2020 no Rio de Janeiro. Pra nós aqui do Refresher nada mais relevante que nos abastecermos de boa informação a respeito de tecnologia, inovação, realidade urbana, pra que a gente consiga falar sobre tendências, estilos de vida e modo de viver. Então, faça como a gente, não perca a oportunidade de se abastecer de ótima informação na UIA Expo 2020 e no Congresso Mundial de Arquitetura também. A gente se vê lá!